Os shows você tá fazendo também? Tô, eu já tô um pouquinho cansada dos shows Eu antigamente era mais empolgada Agora já tá cansando também Eu adoro o público, o público eu gosto Mas o fato de viajar Eu tô ficando mais cansada hoje em dia Eu tô cancelando o show Ah, você não vai? É, eu tô passando mal, na verdade não é passando mal Eu tô fadigada Mas se eu falar pra pessoa, pô, tô fadigada A pessoa não vai entender É cansaço mesmo, então hoje em dia eu tô mais cansada Vou fazer dois anos de show E o fato de viajar, arrumar mal, desfazer Ah, é cansativo mesmo, né? Então, mas eu curto E esses shows que você faz É show de strip? Sim, eu gosto do público mesmo As meninas sempre tem muitas curiosidades E você vê de tudo, né? Você vê de tudo Você faz show tipo assim Casa de swing? Não vale a pena Pode até ser que seja legal Mas não tem como você atender Né, eu já fiz em Mato Grosso Mato Grosso do Sul Mato Grosso, eu não lembro Cuiabá Cuiabá, eu não sei se é Mato Grosso Ou Mato Grosso do Sul É, eu fiz um show numa casa de swing Daí tipo, na hora de atender Não tinha cliente Tinha um fã Ah, entendi Porque pra você vale a pena ir na casa Fazer um show e aí depois atender É, assim, vamos dizer que na hora das vezes sim Porque daí você ganha não só o cachê pelo show Como os atendimentos que você faz ali já é É, se você pode, né? Voltar com um valor maior Então vamos dizer que eu fui uma vez lá em Cuiabá E não tinha cliente, assim Eles, pô, a gente faz de graça, né? Swing É, casa de swing a galera Ah, eu não Eu entendo Eu curto a visão liberal de vocês Mas realmente eu não quero fazer swing Se eu tivesse no início do pornô Eu teria uma sede de fazer acontecer aqui dentro Mas eu não tô nessa sede Então eu vou só atender Não vou ficar na... Às vezes tinha umas meninas bonitas e tal Mas mesmo assim eu falava Pô, se aquela menina chamar eu vou Até a bonitona chamar eles demoram Então eu vou ficar aqui em off Eu só vou se ela for E quando... E quando... E quando...